E aí, mano! Gramblesix com os lex pra desbloquear o negocinho do Tachanka. Cadê ele? Ah, não! Eu quero ir com outro Spetsnaz! Ah, não! Spetsnaz só tem um. Ah, eu quero o meu negócio! Mas você não tem o Tachanka? Não, mas aqui a gente tá atacando! Ah, pega o Glass! Ah, Glass serve! Ai, puta! Glass? Meu Deus! Nossa, eu tinha jogado em Glass, velho! Ai, tá doendo aqui, meu Deus! Ai, mas Glass é fora da meta! O que que precisa fazer com o Glass? O que que precisa fazer, ô, Felipe? Matar 10? Não, só precisa ganhar um round! Vai jogar de Glass e pistola! Vai jogar de pistola, Pati! É, porra, essa ideia foi boa! Não, não foi não! Não foi nada, 10 reais, mano! Boa, caralho! Eu tô enchendo o saco! Pistola do Rebelsick, mano! Você precisa ganhar 10 rounds, eu acho! É ganhar 10 rounds ou é matar 10 babaca? Não, é ganhar 10 rounds! É, ganhar 10 rounds! Porra! Você pode, por exemplo, não matar ninguém, o seu time ganhar, você ganha! Puta, então fodeu! Então agora eu preciso trocar de time! É bom! Achei de grato! Tá bom, vou carregar o safe pra vendo! Boa, Nufax! É isso que eu queria escutar, caralho! Cadê você? Nufaxinha que tá como? Bolado! Nufax, se ele parasse de jogar aqueles outros joguinhos aí, que eu não vou nem falar o nome aqui, já era o diamante, certeza! Pode trabalhar, talvez! Verdade, Nufax, largar o emprego também, dá um só rapidão se pegar o diamante! E não pagava as contas também, mas aí, né... É, se eu concordo! Ah, mas não precisa de outro jogo não, você tem o Rainbow Six, cara! Trabalha só até comprar o Season Pass do ano que vem, já era! Ó, tá quebrado o jogo, hein! Puta vida! Na patifaria o quê? Filho, patifaria não dá dinheiro não! Patifaria só dá mulheres de luxo! Drogas! Drogas! Aí, já caiu um do nosso time, pra deixar com a gente a responsa! Burp! É embaixo? Tava gravando o vídeo, deve ter traçado o jogo! Embaixo! Embaixo! Alguém marca, alguém marca! É contente! O contêiner biológico foi localizado! 10 segundos pra encerrar! Ah! Me pegou, filho da puta! Aí vai! Filha de glass! Tem Thatcher, tem Ibana, tem martelão, GG! Tudo que a gente precisa mesmo, queridos! Não tem permate! Podia deixar o glass um pouco... Aí, aí! Amarotada, amarotada, amarotada! Ainda não achei, não! Tem ninguém, não! Metei aquela trap aqui em cima! Boa! Cadê Ibana? Brilhando! Ó, precisa pôr um negócio aqui, ó! Eu tô sem discharge! Tem um bandido! Opa, caveirita! Deixa a boca pra trás, aí! Ah! Quase me pegou, mano! Peraí, Kulele! Ela... A... A C4 dele... Acabou com o meu... Ela tá viva! Ela tá bem! A C4 de quem? Eu matei a caveira! Alguém olha ali em cima, aí! Não, a C4 dela acabou com o meu... Esperança no mundo melhor! Caminha com o meu buraco, mano! Ai, meu Deus! Dá pra entrar, mas não! Dá pra entrar aqui! Não sobrou bala aí, não, ou estádio? Não! Eu não consigo nem destruir as que eu tenho! Já tô aqui, tá? Morou, fica aí! Alguém pulou aqui! Olha a caveirinha! Fui eu! Olha a cara da caveira! Nossa! Tem um monte de... Caralho! Ele não morreu! Caralho! Melhor glass do Brasil! Aliados venceram! Ó, ó, ó! Se liga, se liga! O Felipe já tinha minado pro cara pra caralho! Uia! É da hora que o tiro do glass explode o maluco! Gostei, gostei! Tô feliz! Cadê o... Pronto, agora você pega o Tachunca! Não, o Tachunca é show! Tachunca é show! Puta, mas mira reflex! Ai, meu cu! Ah, não! A reflex é boa nele! Eu gosto da reflex! Esquece! A reflex é o Drangulozinho embaixo? A reflex é... Só que nos... Nos russos, ela... Ela é bem fininha, assim... Ela não atrapalha muito a visão! Ela é mó bom, mano! Ah, é... É o que eu uso, então! Eu tava jogando mó mal na minha conta secundária! Aí eu me liguei que eu não tinha arrumado... Por causa de um comentário do vídeo! Eu me liguei que eu não tinha arrumado FOV, véi! Caralho! Esse jogo com FOV 60 é outro jogo, véi! Nossa senhora! Então, eu não acostumei até agora com FOV 90! Só brincando, sério? Sério? Eu não sabia! Eu sou mó no bão, era mó no bão! O FOV 90 deixa o jogo muito mais rápido! É engraçado isso, mano! O personagem parece que se movimenta mais rápido! Muito louco! Ah, mano! Tá dizendo que ele não tá buffado, é foda, né, véi? Só isso que é foda! Ai, desculpa! Ai, desculpa! Ah, pela merda! Ah, tem que sentar de minha frente, bonitão! Grito o Doc aí! Ué, Doc, vai lá, cura o cara! Nossa, mas foi tanto assim? Ó, o cara vai marotar ali... Fodeu, eu não vou ter como marotar! Eu vou marotar aqui! Fica parado! Pedi! Ai, caralho! Que bosta! Vou morrer! Entraram embaixo já, hein! Batatei pra caralho! Socorro! Doc! Escapei do foguinho! Vai, Berê! Boa, garoto! Entendo, entendo! Já tô levantado já! Quer cura? Cuidado aí, Felipe! A janela! Valeu, Felipe! Relaxa! Tem cara aqui, ó, na janela! Na janela, ó! Foda, véi! Ah! Batatei muito, mano! Batatei! Tem na esquerda lá! Batatei! Nossa, mas que... Vou usar a minha última cura, hein! Pra mim! Ah! Tá me pegando aqui, tá me pegando aqui! Tem aí, Patife? Então... Dali de fora eu acho que não! Tem embaixo aqui, pelo jeito, né! Cadê meu Tatianca? Ah! Quebraram meu Tatianca! Intermart tá na outra salinha aí, ô! Quem é a caveira? Virou o random! Nossa! Errochou e não matou! É! Errochou! Errochou! Viu! Sai correndo! Ah! Tá em choque! Tá em choque, gente! Tá em choque! Rapazinho! Não sabe o que tá fazendo! Não sabe o que tá acontecendo! Patife! Cadê sua arma, Patife? É! Destruído! O meu olho tava aqui! Tô ouvindo o passo na minha direita, velho! Pior que o meu olho... Como não entrou alguma merda no meu olho aqui, tá foda! Tô indo com onde fora, velho! Ó o rapelzão, ó o rapelzão! Ai! Eu pensei que você ia pular aí! Eu quase pulei! Tá em cima do telhado ali, mano! Tá na varanda, eu acho! Tá na varanda! Tá do seu lado, Patife! Tá do seu lado, Patife! Tá do seu lado? Ó, tem eu e tu, Patife! Ó! Tá em cima, ó! A Ashe tá... Deve tá com cinco de vida! Tá todo mundo ali fora! Tá todo mundo! Tá os três na porta! Na porta grande? É! Ah! A Black Virgin me comeu, velho! Porra, vai na Mickey Mouse e faz essa merda! Deu 80 tiros no escudo desse bosta! Ai, que bagulho forte do caralho, velho! Olha isso! Vai tomar no... Boa, estéreo! Caralhinho! Pudiu nem matar! Olha isso! Toma, mano! Bagulho chato esse Black Virgin! Nossa, linda! Caralho! Estéreo online, né? Vem que vem! Eita, porra! Bota a mão na consciência aí, rapaz! Vou de Fuse! Ah, tem que... Vou de Glass de novo! Foda-se! Quer de Fuse ou Patife? Não, não, pode ir! Glass é legal! Glass é maneiro! Glass é divertido! Glass é bacana! Pena que não pode ver mulher! O Glass é um cara bem legal! Pena que não pode ver bocão! Nossa, demorou! Poxa! Fiquei até triste agora! Quinze minutos! Ele não pode ter bocão! Ele não pode ter bocão! Ele tá dançando! E o Glass tá de olho! Cuidado com o bocão no pimpolho! Essa é pra aquelas que falam assim... O estéril quando fica por último morre sempre! Ô, louco! Sério que falam isso? É seu meme? Eles falam! Ah, tudo bem! Eles falam que eu sou carregado e nenhum deles tá nem perto do diamante ainda! Eu fico super triste! Às vezes eu chego até a chorar! Tati! Ok! Ok! Fala assim... Ui, sério! Mas é verdade! Isso é uma coisa que eu já falei! Se o cara que é bom mesmo no Rainbow Six, ele não tá comentando merda no meu vídeo! Ele tá lá dando bocão! Tá matando! Tá dando calo! Nossa! O cara que tá falando merda, falando que eu jogo mal aí é babaca, mano! Nem tem o jogo! Nem tem o jogo! Ele tá jogando! Porque, mano, o moleque que tá assistindo o vídeo que gosta de mim, tá se divertindo, tá ficando tenso quando eu fico tenso e tal! Ou o moleque que não gosta de mim ainda, ele não tá falando merda, ele tá se divertindo porque eu tô me fudendo e tal! Mas aí quando o maluco é invejoso, aí ele fica só falando merda ali, chorando e chupando o dedo! Mano, sabe que eu fiquei mais tranquilo? Eu cheguei no diamante de todo mundo! É! Foi carregado pelo Drizzy! Não sei o que! Aí o Drizzy chegou no diamante de todo mundo! É! Foi carregado! Falei, ué! Mas pera! Vem como o Drizzy vai carregar, gente! Ele me carregou! Mas a partida que ele pegou o diamante, ele vai carregar! Aqui eu peguei, eu fui também! Nossa, Bandit! Tá maluco? Olha o BDT não olha aqui, mandando uma foto aqui! Você, né, Filipe? Eu abri! Aham! Sai! Pega a mira! Sai! Pega a mira! Veio uma mãozinha ali do manequim, pensei que era um cara! Deixa eu armar uma trapzinha, show aqui! Ah, eu errei! Ah! Errei! Nossa! Metade das coisas... Fiquei com dois de vida, mano! Ah! Matei e morri! Eu matei também! Foi a Filipa que te matou! Foi a Filipa? Nossa! Fui eu mesmo! Ah! Filipa! Olha! Nem eu acreditei! Olha! Que bocaço! Puta que pariu! Caramba! Não foi mais! Tudo bem! A gente ganhou, Filipinho! Eu te amo! Olha aí! Caralho! Boa no fax! Joga demais! Galerinha! 3 rounds! Faltam só 7! Oh! Que bonitinha a minha maquiagem! Eu sou o Cachorrinho! Que bonitinho! Deixa o seu like! Um beijo! Tchau! Tchau!